Ó, tirou uma fotinha, sorrisão, diga xiii Ô, ô, como a noite tá terminando ali Falei meus queridos, aqui quem fala é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTA RP Aqui pro canal, e se você ainda não é inscrito, já se inscreva, clica no sininho, manda esse vídeo pra um amigo E fala pra inscrever aqui no canal, mano, porque aqui tá saindo dois vídeos de GTA todos os dias E, mano, eu tô muito feliz com o apoio que vocês tão me dando jeito da IP Então, por favor, mano, deixa o seu like, que isso me deixa cada dia mais feliz pra trazer mais vídeos pra vocês Rapaziada, mano, o Leador tá dando grana, fizemos nossa primeira viagem internacional, tá ligado? O parceirinho tá vindo buscar nós ali, ele ficou de mandar uma mensagem no zip, mano Tinha marcado pra ele me encontrar aqui no aeroporto Ficar aqui de braço cruzado, né, porque o bicho, tá por causa da situação, hein, véi Ele disse que ia tá no horário e tá atrasado Não chegou Opa E aí, parça? E aí, parça, de boa? Tranquilo? Você tá sumido, hein, meu parceiro? Não, tô tranquilão aqui Faz tempo que você não aparece aqui, hein, cara? Não, eu tava resolvendo os B.O., né? Mudou de vida já, né? Tá de goleta Do nada, hein? É, tô querendo fazer isso no meu, hein? É, o meu tá brabo O seu, você comprou um gol quadradinho também? Comprei, comprei, o meu tá abacatão ainda Ah, tá querendo onde? Ah, né, podia tirar um lazer, sei lá, na montanha-russa lá, pá, dá um relaxado Acabei de chegar de viagem Coloca no Waze aí, pra nós, hein? Ó, ficou chique com essas rodas, hein? É, curtiu, né? Roxão, com o seu filme lacrado Tá brabo, tá brabo Isso aí, se a polícia prender, você tá ligado, né? Bate! Não, não, prender não De pararelharia agorinha Toma cuidado aí, fi Tá fixo ou é a arma? Tá fixo, tá fixo Então aí, tá nóis, meu professor Só mete marcha no golzinho Quer 200 por hora? Não, não, e tá aí, tá trampando do quê? Ah, eu tava mexendo com ônibus, né? Ah, eu tava mexendo com ônibus Eu virei alinhador, meu parceiro Tô vendendo madeira Tá muito money lá? Ah, dá uns trancada, tá ligado? Foi o plano que eu usei pra viajar agora, ó Pra você ter noção de��ole quanto é que eu tô no bolso Tô com 10 mil no bolso aqui. Nossa, então eu vou ter que virar lenhador também. Não, pois é. O negócio tá dando mó grana, meu fã. Vou falar bem a tru da trupa-tufa. Nunca vim essa roda gigante. Eu nunca fui lá também, não. Só espero que eu já barato as coisas aqui, né? Também espero que eu tô com um pouco moreno no bolso. Se bem que eu tô com 10 conto pra gastar nessa miséria. Estaciona aí, ó. Eita, louco. Comprou a carteira, meu parceiro? Quer ajuda pra estacionar aí? Aqui, ó. Cola aí, meu parceiro. Que rolê pra estacionar na área do carro? Ah, é disso que eu tô falando, ó. A pizza tá 2 conto. Aí, tio. Tá barato. A pizza tá 2 conto. 2 realzinho só? 2 dólar, 2 dólar. Deixa eu ver se eu monto nessa bagaça aqui. Será que não consegue aproveitar os brinquedos aqui? Eu acho que deve dar uma voltinha, né? Será? Deixa eu ver, deixa eu ver. Ih, não dá pra entrar. Ah, só queria dar uma voltinha. Tá fechado, parça. Ah, não dá pra dar uma voltinha. Achei que tava tocando aqui no meu celular. Achei que ia estar aberto aqui, parça. Eu achei também. Nossa, essa coisa aqui seria da hora, hein? Eu monto em arroz. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá aberta. Tá tudo fechado. Nossa, mas tá pai aqui, o pi, hein? Já teve melhor. Também acho, hein? Já viu aquele naviozão lá? Aquele yatezão? Aquele ali, ó. Vender muita madeira pra ir pra lá, hein? Ah, tem que vender, né, parça. Em vez de vender, nós fazemos de madeira o nosso. Fazer de madeira o barco? Vai afundar fazer um yate de madeira. Vai pedaçar, é tudo. Vai nada? Vai. Ah, não tem nada, parça. Tá tudo fechado, não tem ninguém, essa bagaia. Ai, ai. Vamos vazar, mano. Nada aqui, será que é feriado? Ixi, a polícia lá na frente, ó. Passou ali, hein? Ah, tá de boa, né? Não tá fazendo nada de errado. Vamos pegar o carro, vamos embora. Achei que ia ter alguma coisa aqui, ó. Bora, bora. Hot dog, pretzel... Ah, se tivesse aberto, dava pra arrancar, mano. Será que é feriado? Acho que é feriado, tem ninguém aqui. Feriado é depois de amanhã. Pô, nem pra montanha russa tá funcionando, pra nadar um pião de bagueira. A roda gigante também, poderia ter dado uma funcionada. Bora pegar o carrinho e ir embora. Ó, tem uns brinquedos da hora aqui, pá. Uns negocinho pra cá, ó. Ih, achei que deu ali, o que que deu, ó. Os caras estão embaçando lá, hein? Ih... Vai chegar lá, rapazinho. Do lado do carro, do lado do carro. Não, pega o carro e vamos embora, não fizemos nada de errado. Aí eu tenho que vir pra essa desgraça aqui, porque vocês não podem trabalhar. E vocês dois aí, o quê? Opa! Opa, vai! Tropecei aqui, tropecei aqui. Tá maluco, cidadão? Ei, tropecei aqui, foi maluco. Bora, encoste vocês dois lá, vai? Encosta na VTR. A parte do carro lá, vai. Como assim? Encoste na p***, vai, vai. Ixi, ixi, ixi. Algeme lá, algeme o de verde lá. E você, maluco, encoste aí, algeme o outro aí. Nem fiz nada. Como é, algemar assim, assim? Banjo e macueiro, rapaz. O quê? O quê? Encoste aí, algemou esse aqui. Bora, um de cada vez aqui, você. De rosa aqui, algeme esse de rosa aqui. Não gostei de você. Não é, meu, também não gostei de você. Não gostei de você também, não. Você não gostou de mim, não? Você não vai gostar de mim agora. Vou segurar ele aqui, peraí, minha cara, diabo. Vem, ó. Tá fedendo, tá fumando maconha, não foi, não? Eu não uso essas coisas, não, Sérgio. Não usa, não? Eu sou... Eu? Eu sou lenhador. Você é lenhador, você mexe com lenha? É. Rapaz, eu vou encostar você pra cá. Eu quero revistar você sozinho. Qual é o seu nome, maluco? Tiruliros. Tiruliros! Tiro quem? Tiruliros! Tiro quem? Tiruliros, meu parça. Tiruliros? Eu não conheço o Stuart Little, não, meu irmão. Não, Tiruliros. Rapaz, deixa eu falar com você aqui. Você tá fazendo o quê aqui? Você tá fumando maconha aqui, não foi? Não, eu acabei de chegar na cidade, tava viajando, vim aqui curtir um lazer, mas tá tudo fechado essa bosta. Tinha o quê, rapaz? Tava viajando, meu senhor. Cheguei aqui pra curtir tirar um lazer, comer uma pizza, mas tá tudo fechado. Entendi, rapaz. Mas por que toda essa... E você tá com o quê de errado aí? Eu não tô com nada, eu tô com... Você tá? Você tá que eu sei. Mano, eu tô com 50 quilos de madeira, mas porque eu sou lenhador. Você tá com 50 quilos de madeira, rapaz? É, uai, tem alguma coisa de errado, trabalha ou não é essa? Ah, rapaz, e você não gosta de mim porque eu te abordei aqui, seu macoíro? Não, mas você falou que não gosta de mim? Porque você é macoíro e tá fumando maconha aqui. Não, eu não fiz nada, meu senhor, só tô aqui só pra tirar o lazer, mas tá fechado, tá vindo embora. Rapaz, me acompanha aqui e vai, seu macoíro. Não, eu tô na mão, rapaz. Bora, passe na minha frente, vai. Tô fazendo nada de errado mesmo. Esse aqui é meu parceiro. Qual o nome dele? É o Mano Blint. Qual é o seu nome aí, eu sou macoíro? Macoíro não, mas o meu nome é Geraldinho, mas pode me chamar o Mano Blint. Fale baixo, seu macoíro. Não sou macoíro. Rapaz, você quer conhecer o saco, né? Não, tranquilo. Ah, só tô dizendo que você é macoíro porque você é macoíro, eu sou macoíro. E olha ali, olha o passarão voando, o passarão. É, passarão a mão do seu... Você revistou ele aqui, ó? Revistei não, a cara dele dá pra ver que ele tem maconha aí. Chegue pra lá e vá, seu macoíro. Vem pra cá, macoíro de bem. Mas eu podia percoce aqui. Fique de costa pra mim, vá. Você não tem o direito de perguntar nada agora. Ixi, mas por que essa agressividade aqui, né? Foi alguma coisa de errado? Tudo deu a droguinha aí que fica nesse pier aqui nessa roda gigante aí fumando maconha aí. Não, 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 filho. Nas brisas muito loucas aí. Alguém mandou te perguntar alguma coisa? Você é macoíro, você tava fumando maconha com ele que eu vi. Não, eu fui buscar ele lá na... Ele tava pegando madeira. Ali? Você tava foi no pier fumando maconha vendo o sol nascer, rapaz? Mano, esses caras relaxam comigo, velho. Você é macoíro, macoíro. Eu não vou ser buracada. Fica com o outro lado. Rapaz, você vai falar por bem ou você vai falar por mal? O que é que você tava falando aí? Você tava fumando maconha, rapaz, que eu vi. Diz do macoíro. Fora de que caiu. Seu macoíro descarado. Mano, mas tá batendo o maluco lá mó de graça, mano. Ninguém mandou tu olhar pra lá. Olha pra frente aí, foi vitério. Encoste ali no seu carro, lá. Que eu vou falar com outro ali. Não, olha aqui no vidro, pô. O outro tá falando besteira. Dá a chave do carro aí, tio. Venha cá, seu macoíro. Venha, encoste pra aqui. Venha. Mano, por que? O que que o cara tá fazendo de errado, parça? Porque você tava fumando maconha ali, rapaz. Não tava... O senhor tá vendo alguma coisa comigo? Por que você já fumou? O cheiro, ó. Ópa aí. Na hora que a gente chegou, tu tacou tudo lá no mar que a gente viu o vagabundo. É, cê tacou tudo nali, rapaz. Esse aqui tá achando que a gente é um brincante aí, que é policial há um dia. Como é que cê viu? Cê tem olho de águia pra olhar lá no pé? Eu não fiz nada. Cê tá me chamando de mentiroso, velho. Ah, ué. Cê tá me chamando de mentiroso. Eu não fiz nada, meu senhor. Eu sou trabalhador. E eu sou mentiroso. Eu não vi, não. Olha a minha ficha aí. Puxa aí pra ver se tem alguma coisa de errado. Sua ficha quer dizer o que é cê dela fumando maconha ali? Ali, ó. Encontrou ali, ó. Encontrou ali, ó. Vem pra aqui. Encontrou o quê? Encontrou droga, não foi? Uma pontinha de baseado aqui, ó. Debaixo do banco. Rapaz, cê tá tendo me fazer de palhaço aqui, né? Pode verificar aí, ó. Tá até fedendo, pô. Ópa aí. Eu também não sei não, cara. Só dei uma carona pra um rapaz ali. Cê deu a carona. Só tem vocês dois aqui, cê deu carona. Não, mas foi outro dia que eu dei a carona pro cara. Outro dia tem a ponta ali agora. Tá cheirando o que foi agora, rapaz. Tá achando que foi esse policial querendo pagar de louco pra cima de nós. Cê tá dizendo que a gente fumou maconha? Eu não tô falando nada, não. A gente vai tá encaminhando aí dois meliantes que estavam aqui no pia. Ah, não, véi. Leva esse de rosa aqui pro saco, vá. Vou botar ele no saco ali. Muito ousado, tá dizendo que a gente fumou maconha? Eu não tô falando nada, não. O senhor chegou aqui acusando. Você falou que o policial que era dos policiais. Nossa, o que não é? Não é também? E aí? Cê tá achando só porque você tem uma arma, você é o pazão? Cê tá... Ah, não. Não acredito que cê falou um negócio desse comigo, não, cidadão. Ah, eu tô começando a achar que é falta de respeito. Vem cá, vem cá. Vem cá. Bota ele no saco lá. Leva ele pro saco lá. E vocês... Merdinho, fala pra merdinho, onde é que cê conseguiu essa boa, vai? Abre o jogo, meu senhor. Abre o jogo, fala a verdade. Cê quer ser liberado. Aí, ó, conhece o saco aí, ó. Fala de quem que ele comprou que a gente libera vocês dois. Gostando? Não tô vendo nada. É o saco. Tá com um brito aí, né? Sua tua visão de maconheira aí. Para de me agredir, ó, senhor. Ué, tá vendo como cê tá com o saco na cara de visão de maconheira? Senhor, eu não fiz nada. Para de me bater, abre o jogo aí, fala... Fala a verdade aí, meu pai. Não levante, não. Um maconheirinho safado. O que é isso, meu irmão? Cê botou ele no saco, olha, Steve. Tá no saco, tá no saco, cê quer. Tá, deixa aqui pra lá aí que eu vou picar a p*** de viado. Ele disse que a maconha era minha. Eu não sou o maluco do maluco. Cê tá pensando que você tá falando com quem? Hein? Cê está falando o quê? Bora. Meu senhor, não fiz nada. Eu vou levar esse cara preso, velho. Vou levar. Por quê? Deve ir, deve ir. Bote ele lá na VTR. Cê disse que a maconha foi a gente que botou. É de sacado. Não é foi, porque não é nossa. A partir do momento que cê disse que o policial que deu a maconha, meu amigo, que é a maconha que implantou a maconha. Qual que é o nome do senhor, pessoal? De maconha safado. Meu nome não tem o nome, não. Não é de sua c***, correte. Então o senhor é corrupto, então. Eu sou o quê? Eu sou o quê? Coturno. Coturno? Ele me chamou de corrupto. O oficial, o oficial. Vou botar ele pra nadar? Eu vou botar ele pra nadar. Isso aí é abuso de autoridade, hein? Abuso é o c***. Eu sou corrupto. Você vai ver o corrupto agora. Você vai ver o corrupto agora. Tira o quê? Tira o Liras. Tira o que acontece, ó. Aqui, ó. O que acontece aqui, ó. Se... Bota ele pra tomar um banho de mar ali, vem, ó. Leve ele lá pra tomar um banhozinho de mar. O que que tá acontecendo aí, ô Blinx? Sei lá, mano. Esses caras estão de palhaçada com nós. Também acho. Tem o quê? Como é que é, meu filho? Bota o outro na viatura lá. Ele chamou de palhaço. Vai lá, vai nadar com o teu amigo lá, vai, Joe. Ah, vai os dois dar uma nadada. Eu não sou atleta. Mas vai ser agora. Ah, tá. Vai aprender a nad... Sabe voar? Não, não sei voar, não. Não sou pastor. Você sabe quem sou eu pra você ficar mexendo assim comigo? É um maconheirinho safado, é isso que tu é. Tem uma maconha estampada na tua camisa? Ah, é uma banana. Isso aqui é uma banana, caso o senhor seja cego, viu? A brisa daquele baseado ali do teu banco. Mas não tem nada, né? E aí, eles que usam droga, hein? Qual que compra em nós? Eles tão pagando de louco pra cima de nós. Ô, comando, você tá ouvindo, né? Os passaram, os passaram. Nossa, os passaram ali, ó. Ah, tio, eu não fiz nada de errado, os malucos tá aí. Fazer o quê? É só... Cuidado com o fio aí no chão, viu? Agora fica quieto. Cuidado com o fio no chão, viu? Tem uma corda aí no chão. Ó o fio aí, ó, para você tomar choque. Tá ouvindo eu falar ao fio, parceiro, tomar choque, rapaz? Meu Deus, cara. Você vai nem andar direito, mano. Ó o fio. Bora, anda. Ah, cara. Cuidado com o fio, bora. Tô desconfiando de quem usa droga aqui. Ah, e o Sprint? Não tem mais nada. Eles estão carcou com a gente com alguma coisa, mano. Só assim. É, não sei terminar, tá? Não, fala baixo, fala baixo. Levar no é preto, falei, vai. Vixe, cara. Tô doidão. Ah, acho que é alguém que mandou fazer isso aí, hein? Então o que a gente vai fazer, meu senhor? Vai levar nós presos? Como é que vai ser o rolê? Ah, Paulo, você vai nadar, mano. Vai nadar de corrente aqui? Eu vou morrer a fogar. É, vamos morrer. E aí você acha que a intenção é o qual? Ah, se o senhor quiser me matar, mas por quê? De graça, assim? Eu não sou corrupto? Você vai ver o corrupto lá debaixo d'água. Eu sou de coturno, meu senhor. Coturno, eu não uso coturno não. Eu uso sapato. Aqui é da boa, meu senhor. Aqui, ó. Encoste aqui você de laranja. A gente vai pegar eles aqui embaixo agora. Mano, eu queria dar uma fuga, velho. E aí, mano? A gente tenta pegar o carro ou a gente mete fuga correndo daqui? E aí, vai querer pegar o carro? Vai querer pegar o carro ou tentar sair? Olha, eles tão ali, ó, mano. Corre, corre, corre. Eu não consigo, eu tô ferido. Acho que eu bati, cara. Ah, tio. Vou deixar quieto. Pega a mão pra cima, pega a mão pra cima. Aprendeu a nadar aí, ô? Aprendeu a nadar, mocinhas? Sim, aprendi igual golfinha, igual golfinha. Então bora, já sobe lá que vocês dois vão em cana, vamos? Só que os golfinhos usam a droga. Claro, acho que a gente não precisou chamar ninguém aqui não, né? Tem outro ali em cima, ali, ó. Toca a mão pra cima. Não interesse, ô. Devagar, tio. Devagar, não manda ninguém correr, hein? Ai, ai, tropecei aqui, tropecei aqui. Ó na cabeça, tio. Ó, leva esse cara pra... Tropecei ali. Agir meus dois aí, meus dois. Ai, ai. Tropecei aqui. Tropecei. Pô, meu Deus, tropecei. Vagabundo. Tropecei, eu tô tropeçando aqui. Não fiz nada. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Tá burro. Bota eles na viatura lá, vamos levar eles em cana. Ai, o que vocês vão fazer com o meu carro, mano? A gente vai tocar fogo se você ficar falando merda. Não, meu carro é bonitão, velho. Mas por que que... Mas, 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 qual que é o... Tá, não, velho. Tá, não, velho. Então, vem depois. Vou levar a casa, velho, ok? Vou tá procurando resíduo de vocês aí, viu? Passucito aí. Não tá passando aí, fez mentaliza um G aí, viu? Passando aqui, ó. Mentaliza G aí. Vou precisar que ele libere a chave ali, que o carro tá trancado. Ih, tem que dar tranco nele, só tranco. Deixa aí, ninguém vai levar, não. Não, vai ter que pagar depois do conselho. As duas vagas ocupadas já tá ruim. Você viu que o pneu do carro do senhor tá furado, né? A gente tá pedindo aqui, ó. Eu vi, sim, eu vi. Tão pedindo o QR aqui, que tem um oficial pro FKP, porque a gente tá levando dois vagabundos aqui pra, 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 pra delegacia aí, então a gente vai ter uma VTR aqui imediatamente. Você não sabe nem falar no rádio. Furou, furou muito, eu vi. Ah, então vou fazer o seguinte. Seu nome, velho. Comer um hot dog ali, depois eu volto lá pro DP. Bom trabalho pros senhores. Vai lá, jovem. Pede uma VTR aqui pra todos. O VTR vai chegar em quantos minutos? Deixa uma cor aí. Dez minutinhos. Oi, Steve, oi, Steve, oi, Steve. Oba, oba, oba. Vai, leve eles lá que eu volto não. Não é nada, mentira, vai fumar maconha ele. Vai falar pra gente quem que... De onde vocês acharam essa maconha, hein? Ah, comprei daquele policial que tá lá atrás. Achei uma pitoca lá debaixo do banco, doutor. Vocês já andaram de viatura, já? Não, é a primeira vez, curti, hein? Deixa eu dar uma voltinha. Tá gostando? Tô, confortável aqui. Agora deixa eu dirigir aí. Vou deixar, vou deixar. Tu nem deve ter carteira, né, seu vagabundo? Não deve ter carteira? É, eu tenho carteira, eu acho que eu coloco as documentos, dinheiro, essas coisas. É, mas tu coloca baseado, né? Tá, o baseado. Steve, vai anotar a pena aí, Steve. Mas aí, por que motivo eu tô sendo preso? Porte de drogas. Desacato. Qual motivo, cara? Tô achando que vocês tão me prendendo sem motivo, hein? Fala o motivo aí. Desacato e porte de drogas. Não, não fiz nenhum dos dois. Acho que é... Diz isso aí pro baseado que você achou, lá. Oi, Steve. Oba. Alguém perguntou alguma coisa pra eles? Eu perguntei, né? Eu acho que não, hein? Também acho que não, hein? Bora, pires. Bora. Dom, 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 dom. Ô, para com essa luz aí, mano. Pega no colinho aí, pega no colinho aí. É só tirar que eles vão obedecer. Bora? O outro ali acha que tem que invadir homem. Só não há mais dez meses aqui no desse de rosa aí. Já sei já o que que é a patifaria de vocês aí. Sei o que tá acontecendo aí por trás. Abre o jogo, rapaz. Eu sei que vocês mandaram prender a gente. Mandaram. Até parece que tu é importante pra mandar te prender. Um vagabundo. Então, tá me perdendo por aqui. Bora, andando. Bora. Bora, bora, bora. Tá me perdendo por aqui. Dá só, desculpa o abraço aqui, ó. Nada coisa não acontece, porra. Bora, um encadece ela, ó. Um aqui. Não, tem que ficar nós dois juntos, pô. Ah, agora tu... É o que, casalzinho? É, casal. Casalzinho? É, aí, ó. Pronto, tamo dos dois juntos agora. Ficou tropeçando aí, ó. Qual foi? Uma pila, meu Deus. Ficou tropeçando aí. É, vocês dois, hein. Cante B.O. Fala, fala a verdade aí, seu policial. Qual que é o motivo mesmo, vai? Seu policial que eu separei recentemente. Não sabia de onde que os senhores arrumaram essa droga aí. Mas que droga. Que droga? Isso aí é fácil acusação. Não tinha nada lá. Vou processar os senhores. Eu já tô ficando cansado dessa patifaria aí, vai. Vai o seguinte, aí. Tu manda um e eu manda o outro aí, vai. Vamos dar o quê? 15. 15 pra cada um tá bom, né? 15 aninhos? Só um vagabundo mesmo desse aí. Deixa que eu pego esse aí que parece um baseado. Eu pego esse aqui, ó. Tu quer pegar esse aqui? Tu quer ficar com esse aqui, cara? Olha pra cá, vai que eu vou tirar uma fotinha do senhor. Vou pegar aqui a câmera. Ó, tirar uma fotinha. Sorrisão. Diga X, vagabundo, maconha. Eu só falo. 15 aninhos aí, viu? Por porte de drogas aí. Que porte de droga, meu parceiro. Deixa só, esses caras vão ter voto. Isso é uma ameaça? 20? 20 por fim. Esse aqui vai pegar 20, ô. Oxi. Perfeito. Esse aqui vai pegar 20 aqui. Colaborou. Mano, se a gente tiver feito alguma coisa de errado, tal, por favor. Ô, ô, como a gente tá terminando ali a... Ah, com certeza. Os senhores podem se fazer de qualquer coisa lá. Terminando. Como que é, não? Nossa, manda mensagem a nossa. Vamos adorar essa sua voz aí. Fechou. É isso, mano. Agora tamo na prisão. Ficar aqui de boa, né? Porque não tem outra coisa pra nós fazer. Porque, né? Mano, os cara conseguiu. Mano, juro. Os cara arrumou um motivo pra prender a gente, vale? O porquê, eu não sei. Mas a gente vai descobrir isso logo em breve. Então, mano. Se você gostou do vídeo, bora deixar aquele like. Não se esqueça de se inscrever se você não é inscrito. E até o próximo vídeo, fechou? Eu vou me despedir de vocês por aqui. Um forte abraço. Até a próxima. É nóis. Valeu. Tchau. Vamos. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.